Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Meu nome é Júlio Cesar Passos e vou me áudio de escrever para vocês. Sou homem de pele morena, cabelos e olhos pretos, tenho barba e bigode levemente grisários, estou utilizando óculos de haste, bege e arcos pretos, estou utilizando também um fone de ouvido preto, uma camiseta do Pac-Man, toda colorida aqui, atrás de mim tem uma parede, uma cortina branca, junto com o Abajur e alguns livros. Então sejam muito bem-vindos, muito bem acolhidos, é um prazer conhecê-los. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com outros professores que precisam desenvolver a sua fluência digital com as certificações do Google Fire Education. E é isso que eu quero conversar a respeito com vocês hoje, pessoal. O que é a fluência digital e o que as certificações do Google Fire Education proporcionam para nós educadores. Então a gente vai ter um momento aqui que eu vou explicar para vocês o que que vem a ser nessa fluência digital. E fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou mostrar como que você pode hoje mesmo começar a desenvolver a sua fluência digital no uso das ferramentas do Google Fire Education, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas aqui, vamos compartilhar nossa tela. Então é um prazer conhecê-lo. Minha missão é transformar professores em referências da educação digital e você está no lugar certo para conquistar esse objetivo, tá? Venha fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, tá? Pode escanear aqui esse QR Code, aqui na descrição do vídeo também tem o link para você poder entrar e ficar atualizado com tudo que acontece aqui no nosso canal, tá bom? E se recuse a voltar para casa se ter aprendido algo novo todos os dias, tá? Por isso que todos os dias eu estou aqui trazendo muita novidade, muita inovação, muita tecnologia para que você possa aí inovar em sala de aula, tá bom? Bom, coloca aí, não sou dino, eu sou red, tá? Red, referência da educação digital, tá? Dino, aquele cara, aquele professor que é teimoso, principalmente a teimosia impera nesse tipo de professor. Teima e não ver o que está acontecendo com o mundo, que a gente precisa mudar, que a gente precisa aprender todos os dias, tá? Ninguém é obrigado a saber de tudo, ninguém precisa nascer sabendo e ninguém nasce sabendo, mas a gente precisa estar aberto às novas tecnologias, às novas metodologias, tá? Aqui é uma maneira um pouco mais lúdica, né? Para brincar um pouquinho a respeito da importância do desenvolvimento da nossa fluência digital, tá? Então, coloca aí nos comentários do vídeo, não sou dino, eu sou red, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, nós vamos aprender a desenvolver na prática, tá? A fluência, a nossa fluência digital para que a gente possa fazer o exame de certificação do Google for Education, tá bom? Então, fica comigo até o final do vídeo, porque vai valer muito a pena de como que você pode já começar hoje a desenvolver essa fluência digital para fazer a prova do Google, tá? E olha só, por que a gente fala de tudo isso aqui no canal, pessoal? Justamente por conta de um quadro aqui como esse, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui para vocês darem uma olhadinha, né? Que são dados preocupantes, né, pessoal? Mostrando o quanto a nossa carreira docente é desvalorizada, né? Então, a gente vê que existe um cenário bastante desafiador, vocês sabem muito bem disso, isso não é novidade para ninguém, mas dentro disso também existe muita oportunidade, tá? Oportunidades extremas, assim, que pode levar a gente a realmente se desenvolver e ter milhares de outras oportunidades enquanto educadores, tá? Esse quadro aqui nos entristece, mas a gente precisa ver também o lado bom, que existem muitas oportunidades para que a gente possa crescer, tá bom? E o meu objetivo aqui, realmente, transformando você em uma referência da educação digital é tirar você dessas estatísticas, tá? Você merece, sim, realmente ser bem remunerado, ser bem reconhecido, muito bem remunerado, muito bem reconhecido, até refazendo aqui as minhas frases, tá? E eu posso te ajudar com isso, tá? Eu posso ajudar você, como já ajudei com mais de 200 professores, mais de 10 mil alunos espalhados pelo mundo, aí eu posso fazer isso com você com certeza. Então, vem comigo, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque todos os dias eu vou estar aqui pegando a nossa mão para que você possa se desenvolver, tá bom? Então, vamos lá, gente. Seguindo aqui, vamos mudar esse cenário, porque a gente pode e existe uma série de oportunidades para que a gente possa fazer diferente, tá? E o que são as certificações do Google, pessoal? Eu coloquei aqui em outros vídeos aqui do canal, você pode rever com mais detalhes, né? Mas só comentando aqui, tá? É uma chancela que o Google concede ao educador que já utiliza, que atesta, na verdade, a utilização das tecnologias em sala de aula, tá? Então, comprova essa sua habilidade no uso das tecnologias em sala de aula presencial, online ou híbrida, tá? Então, como vocês podem ver aí na esquerda, né? Atrás aqui dessa professora, nós temos aqui os modelos de certificação de nível 1 e nível 2. E o que é legal disso aqui, pessoal, é que ela é internacional, tá? Então, se você for trabalhar fora do país, as instituições também, eu realmente vou olhar com carinho e você já vai se diferenciar de outros professores, tá? E o que é legal também, pessoal, eu falei em outros vídeos, dá uma olhada no vídeo aqui da playlist, onde eu falo o porquê que é tão almejado, né? O tipo de certificação dessa no mercado educacional, tá? Dá uma olhadinha no vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, eu vou deixar no card também, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, desenvolvendo sua fluência digital. Mas antes de falar de fluência digital, pessoal, o que é essa fluência digital, tá? Aqui eu reconheço que está bem longo, tá, pessoal? Deixei numa forma textual aqui mesmo, de propósito, tá? Para deixar, depois eu vou deixar esse material linkado aqui na descrição do vídeo também, tá? Para você poder baixar em PDF para você poder estudar, tá? E eu quis deixar de forma detalhada, é por isso essa quantidade extrema de linhas aí, pessoal. Mas resumindo tudo isso que está aí, realmente, pessoal, a fluência digital é a habilidade de utilizar a tecnologia de forma eficiente e segura para a gente poder se comunicar, criar conteúdos, colaborar com outras pessoas, resolver problemas, realmente desenvolver a nossa criatividade. E isso inclui não apenas saber usar as ferramentas digitais, pessoal, mas também entender como que elas funcionam e podem ser aplicadas em diferentes contextos, principalmente os educacionais. A gente sabe que nós temos um desafio muito grande na nossa sala de aula, um mundo diverso em que cada aluno tem um mundo diferente, né? Aprende de formas diferentes e as tecnologias, elas nos ajudam nesse sentido. E ser fluente digital realmente envolve a gente utilizar essa tecnologia de uma maneira que seja essencial para a sociedade, né? E também para os nossos alunos, tá? E, claro, a gente sabe que a tecnologia está presente em todas as áreas do conhecimento, tá, pessoal? Então, um simples solicitar de comida, né? Quando você pede comida no aplicativo, você já está utilizando tecnologia. Quando você pede, por exemplo, um transporte pelo aplicativo, também você está utilizando tecnologia. E tantos eletrodomésticos também que a gente tem dentro da nossa casa, né? A gente sabe que está dotado de uma tecnologia. E agora, com as inteligências artificiais, muitos dos equipamentos que a gente utiliza vão estar dotados desses sistemas que têm o objetivo de facilitar a nossa vida. E dentro da sala de aula também é essencial, pessoal, que a gente tenha essa fluência digital para que a gente possa utilizar essas tecnologias a nosso favor. Os alunos já têm o celular, né? Então, eles já estão aí dotados de tecnologia. E a gente precisa desenvolver essa fluência digital de uma maneira gradativa para que a gente possa acompanhar esses alunos, tá? É muito importante que a gente tenha isso em mente, ok? Então, e aí, como que as certificações Google, né? For Education, pode desenvolver essa fluência digital, tá? Então, ao obter essas certificações, pessoal, você pode aprender a usar as ferramentas, né? De maneira muito mais eficiente, eficaz, né? Além de desenvolver habilidades importantes para a nossa carreira enquanto educador. Então, como a gente faz uso das ferramentas no nosso dia a dia, né? A gente acaba tendo habilidades, desenvolvendo habilidades, né? Que vão nos ajudar a aplicar essas tecnologias de uma forma estratégica, tá? Essa questão da fluência digital, ela envolve não somente saber utilizar, mas utilizar com abordagens pedagógicas que são planejadas cuidadosamente para que a gente possa, de fato, tornar a nossa aula muito mais criativa, muito mais interativa, tá bom? Então, as certificações do Google for Education, elas promovem isso porque você precisa aprender a utilizar aquela ferramenta, né? Para poder fazer a prova, né? Entender como é que funciona a prova e aí sim ser aprovado, tá bom? A gente vai ver uma parte prática aqui que vai ficar muito mais clara para vocês, tá bom, pessoal? Coloca aqui embaixo nos comentários do vídeo, pessoal, se vocês concordam com essa definição, se vocês já utilizam essas ferramentas e se isso tem te ajudado a desenvolver essa fluência digital tão importante, tá? E olha só, pessoal, aqui eu fiz questão de trazer para vocês o que eu chamo de a cara da prova, tá? Que é uma coisa que eu pratico com os meus professores lá na comunidade, né? Na Rede Limites, né? E é onde que... Como funciona o meu método, tá? Para vocês poderem entender certinho a cara da prova e como que eu posso ajudar nesse sentido para que você possa desenvolver o que a gente está falando aqui de fluência digital, tá? Então, aqui fica uma estratégia para que você possa estudar, para já começar os seus estudos para a prova, tá? É claro que dentro da minha comunidade, lá na minha mentoria, eu desenvolvo muitas outras habilidades também, dou outras estratégias, outras dicas para poder fazer prova, mas aqui é uma pequena amostra de como que a gente trabalha dentro das mentorias, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, olha só. Isso aqui é a cara da prova, como vocês podem ver, né? Está aqui um cenário típico, isso é bem legal, isso faz parte do meu método também, onde eu trabalho com cenários práticos, com os professores, para que eles possam, por si só, interpretar esses cenários, né? E esses cenários são realmente, são situações corriqueiras do dia a dia do professor e com isso os professores conseguem se enxergar nessa situação, tá? Então, está aqui falando que a professora Vatuzzi, ela pode usar o Google Sites para compartilhar informações da sua turma com os próprios estudantes e suas famílias. E da mesma forma, esse site pode ser usado pelos próprios estudantes, né? para mostrar trabalhos ou criar um blog, tá? Selecione todas as formas de criar um site, tá? E aqui vai a primeira estratégia, tá, pessoal? É muito importante você prestar atenção na quantidade de alternativas que está sendo pedido para você assinalar, tá? Que ali, no caso, selecione três, tá? E aí, pessoal, aqui embaixo, eu já coloquei as alternativas, tá? E aí, já coloquei o gabarito, tá? Mas aí eu vou destrinchar, vou mostrar para você o passo a passo de como que você faz para estudar para uma situação dessa, tá? Então, vamos lá, ó. Criar um site com base em um site em branco, duplicar o site no menu mais, criar um site com base em um modelo, clicar com o botão direito do mouse em um site duplicar, tá? Então, o gabarito, no caso, são essas três primeiras e a última está errada. E eu vou mostrar para você por que ela está errada, tá? Vamos lá. Criar um site com base em um site em branco. O que você vai fazer? Você vai abrir o Google Sites, tá? Eu vou abrir aqui para vocês, ó. Vou compartilhar minha tela para vocês darem uma olhadinha, ó. Esse daqui é o Google Sites, tá? Como que você faz para acessar o Google Sites, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Vou acessar a tela inicial do Google, que está aqui, tá? Nós temos aqui, ó, os nove pontinhos do Google, aqui no canto superior direito, tá? Você vai clicar aqui e você vai procurar o Google Sites aqui, tá? Se ele não estiver aqui, não tem problema, tá? Você vai clicar aqui no Drive, tá? Vai abrir aqui essa primeira tela, tá? Vai clicar aqui em Novo. E vai ter aqui, ó, a opção aqui Mais. E aqui no Mais, você vai ter aqui, ó, Google Sites, tá vendo? Tá? Então, esse daqui, pessoal, já é o primeiro, tá? Você vai clicar aqui e vai abrir, tá? E aí, eu vou clicar para compartilhar essa tela aqui, tá? Então, nós estamos já na primeira tela do Google Sites, tá? Então, aqui, pessoal, observe o seguinte, tá? O que eu fiz com vocês? Eu mostrei o caminho de como acessar uma ferramenta, tá? Esses já são os primeiros passos para que você possa desenvolver a sua influência digital. Então, você saber onde que estão determinados aplicativos, pesquisar, tá? Quanto mais você fizer esse tipo de exercício, melhor vai ser as suas habilidades com relação à influência digital. Essa influência digital, pessoal, envolve também você... A habilidade de encontrar aplicativos, de saber onde estão localizados, como que você faz para acessar, tá? E conhecer a ferramenta, tá? Que é uma coisa que a gente vai começar a conhecer a partir de agora, tá? Então, acompanha comigo aqui, tá? Então, vamos lá. Já estou aqui dentro do Google Sites, tá? Essa daqui é a tela inicial dele, onde eu posso começar a construir um site, tá? Mas eu vou voltar um passo atrás, clicando aqui no ícone, tá? Página inicial do site. Ele vai me levar aqui para a tela inicial. Essa tela inicial, pessoal, é onde existem todos os sites que eu já criei para minhas turmas, por exemplo, tá? Aqui os recentes, como vocês podem ver, tá? E também aqui em cima tem uma galeria de modelos, alguns modelos prontos que eu posso utilizar, tá? E aqui são as possibilidades que eu tenho de criar um site, tá? Eu posso criar um site branco, posso criar um site baseado no modelo de projeto, de portfólio, de evento, de central de ajuda. E eu tenho aqui também, ó, galeria de modelos, tá? Então, aqui dentro da galeria de modelos, vai mostrar o que eu usei recentemente. E aqui embaixo, alguns temas. Temas de trabalho, temas de pequenas empresas, também de educação, tá? Então, isso é muito legal, porque você pode utilizar alguns modelos aqui já meio que prontos para poder trabalhar com os alunos, tá? E, diferentemente do que muitos acreditam, pessoal, o Google Sites, você não precisa ter conhecimento nenhum de programação, tá? Você pode criar o seu site do zero, passo a passo, de uma maneira muito simples, como se você estivesse criando um texto ou então uma apresentação. É muito tranquilo, tá bom? Então, ele tem aquele conceito de arrasta e solta, onde você pode construir os conteúdos de uma maneira bem simples, tá bom? Então, vamos voltar ali, tá? A gente, analisando aqui a questão, né? Deixa eu só compartilhar aqui de novo com vocês, ó. Criar um site com base em um site em branco. Será que isso é verdade? Tá? Vamos voltar lá nos sites. Vamos ver se dá para fazer isso, ó. Estou compartilhando minha tela aí de novo com vocês, né? Olha só, o que nós temos aqui, ó. Site em branco, tá vendo? Em branco, tá vendo? Então, está aqui, ó, o botão, né? Então, isso é verdade, tá? É possível, né? Criar um site, né? Baseado em um site em branco, que é esse daqui, ó. Então, isso responde à primeira alternativa, tá? Então, nós identificamos, né? Nós analisamos aqui a questão, né? Lemos aqui a primeira alternativa e fomos lá e abrimos a ferramenta e identificamos que é sim possível criar um site baseado no site em branco, ok? Então, a primeira aqui já está correta, tá? Vamos lá, vamos analisar o segundo aqui, ó. Duplicar um site no menu mais. Será que isso é verdade? Vamos dar uma olhadinha lá? Deixa eu clicar aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Olha só, para fazer isso, eu vou ter que clicar aqui em branco, tá? Então, é um site em branco aqui, tá? E aonde está esses três pontinhos, pessoal? Essa opção mais, são esses três pontinhos aqui, ó, tá? Tá vendo, ó? Aqui, ó. Está aqui no canto superior direito da tela, tá? Nós temos aqui, ó, três pontinhos. E esses três pontinhos têm o nome de mais, tá? Então, eu clico aqui, né? E posso clicar aqui, ó, fazer uma cópia. Tá vendo, ó? Então, duplicar, né? Então, aqui no caso, fazer uma cópia, tá? Então, eu posso duplicar um site criado, tá? Fazendo essa cópia. Então, isso daqui também é verdade, tá? Percebam vocês, pessoal, o quanto que é importante a gente conhecer a ferramenta, tá vendo? Então, eu estou explorando aqui com vocês. Estou vendo aqui, ó, realmente fazer uma cópia, tá? Então, aquela segunda opção também é verdade, ó, duplicar um site no menu mais, tá? Ok? Então, vamos lá. Criar um site com base em um modelo. Será que é possível fazer isso, pessoal? A gente falou um pouquinho, né? Olha só. Se eu clicar aqui e voltar para compartilhar. Se eu voltar aqui na parte inicial aqui do site. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Galeria de modelos, tá vendo? Então, isso daqui também é verdade, pessoal. Então, a terceira opção também aqui, né? A terceira alternativa também está correta. É possível criar um site com base em um modelo, tá? E a última, pessoal, olha só. Clicar com o botão direito do mouse em um site e duplicar. Será que é possível fazer isso? Vamos conferir, tá? Vou clicar aqui, ó, no site. Vou compartilhar essa tela aqui. Vamos lá. Vamos clicar com o botão direito em algum site aqui, ó. Por exemplo, esse site aqui, né? Meio Ambiente. Vou clicar com o botão direito nele, ó. Então, olha só. Eu posso renomear, posso remover ou posso abrir em uma nova guia, tá? Então, assim, isso daqui não é verdade. Porque senão, apareceria a opção aqui duplicar, tá? Se eu clicar aqui em cima também, ó, não aparece esse tipo de informação, tá? O que isso comprova? Que a terceira está errada, tá? Então, não é possível fazer isso, né? Então, nós temos aqui, ó, clicar com o botão direito do mouse e o site duplicar. Então, essa daqui está errada, tá? Olha só, gente. O quão rico é estudar para uma certificação internacional, né? Você explorar a ferramenta, você conhecer a ferramenta, tá? Para que você possa desenvolver essa fluência digital, tá? E aqui, pessoal, eu mostrei o site do Mais de uma maneira estática. Mas o que eu recomendo muito que você faça? Mesmo que você não conheça nada de Google Sites. Explore a ferramenta, tá? Então, só mais uma estratégia aqui de ouro para vocês, pessoal. Olha só, tá? O que você vai fazer, tá? Você não sabe... Você nunca viu o Google Sites na sua vida, tá? Como aconteceu comigo na época, quando eu fiz a prova a primeira vez do Google, tá? Do Google for Education. Eu não sabia o que era o Google Sites. Eu não tinha ideia, tá? Eu nunca tinha acessado o Google Sites, tá? Então, o que eu recomendo para que você não cometa o mesmo erro que eu cometi lá no passado, tá? Vem aqui, gente. Pode até pegar um projeto até... Pode ser do zero mesmo, tá? Eu até recomendo que seja do zero. O que você vai fazer? Você vai começar aqui, ó. Comece a editar. Está vendo que aqui você pode editar? Então, por exemplo, Biologia Marinha, por exemplo, tá? Então, você pode começar a editar. Perceba, pessoal, como é simples de fazer edição, tá vendo? Cliquei aqui nessa caixinha de texto. Já coloquei aqui, ó. Já coloquei, formatei aqui. Coloquei o nome da minha disciplina. Coloquei aqui negrito. Eu posso colocar aqui itálico, tá? Eu posso mudar aqui também a fonte, por exemplo. Uma fonte um pouco mais descontraída aqui, ó. Está vendo? Eu posso mudar essa imagem de fundo aqui, ó. Vou clicar aqui em imagem. Aqui eu tenho selecionar. Eu posso pesquisar imagens aqui, ó. Aqui em pesquisar. Posso colocar aqui, ó. Biologia, ó. Tá? E, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma imagem. Ou seja, vou pegar essa daqui, ó. Uma teia de aranha, tá? E aí ele já vai mudar esse fundo aqui pra mim. Olha só que legal, tá? Gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou, literalmente, fuçando na ferramenta, tá? Eu estou operacionalizando a ferramenta, tá? E aqui é a grande estratégia desse vídeo todo, pessoal. Você precisa mexer na ferramenta. Realmente precisa fuçar na ferramenta, né? Realmente, eu até brinco, né? Gente, fuça na ferramenta, né? Porque isso que desenvolve essa fluência digital. Quanto mais você mexer, mais fluente digitalmente você vai se tornar, tá? Então, façam isso. Exatamente o que eu estou fazendo aqui, tá? Uma outra coisa, né? Você pode falar assim, ah, como é que eu faço pra colocar uma imagem aqui no meu site, tá? Posso clicar aqui em imagens, vou colocar aqui e selecionar. Aí eu posso pesquisar aqui imagens do Google, por exemplo. Aí eu vou colocar aqui, ó, animais selvagens, tá? Então, posso colocar essa imagem aqui, por exemplo, aqui no meu site, ó. Tá vendo? Ele já vai colocar aqui. E eu posso colocar uma caixa de texto aqui do lado, ó. Então, eu posso, ó, eu clico, arrasto aqui pro lado, tá vendo? E aqui eu já posso começar a digitar, ó, tá vendo? Olha só que legal, tá? E aqui do lado, aqui em cima, ó, tem aqui o publicar, tá? Eu posso publicar esse site aqui se eu quiser, tá? Pra eu mostrar pros meus alunos. Ou posso simplesmente ver como é que ele tá ficando. Eu clico aqui, ó, visualizar, né? Então, esse daqui é a visão do site que eu estou construindo. Olha só que legal. E aqui eu posso ter a visão do tablet, aqui embaixo, ó. Nessa barrinha preta, ó. Ou também do celular. Olha só que legal, tá? Gente, é assim que eu desenvolvo minha fluência digital, tá? Realmente operacionalizando a ferramenta. Não tenha medo de errar, pessoal. Façam, operacionaliza a ferramenta, tá? Procure por tutoriais também no YouTube. Aqui no meu canal também tem muita estratégia, né? Utilizando as ferramentas pra que você possa operacionalizar, tá? E tudo isso daqui, pessoal, que eu tô falando pra vocês, o desenvolvimento dessa fluência digital, vai fazer com quando você se deparar, por exemplo, com uma pergunta dessa aqui lá na prova, né? Que são perguntas típicas, dessa forma aqui, aparecer, você vai saber, né? Do que que se trata, onde que a gente pode clicar no menu mais, o que que dá pra fazer, o que que é possível fazer. Então, quando você operacionaliza a ferramenta, você tem possibilidade de responder essas questões de uma maneira muito mais simples, tá? Não cometa o erro que eu cometi, né? Achar que sabe tudo. É importante que você realmente estude as ferramentas que caem na prova. Depois coloca aqui, pessoal, nos comentários, se você quer que eu traga um vídeo, né? Falando que quais são as principais ferramentas que caem na prova de certificação do Buffer Education. Eu vou preparar um vídeo com todo carinho pra vocês, tá? Mas utilizem, utilize as ferramentas. Então, quanto mais você utiliza a ferramenta no seu dia a dia, muito mais produtivo você vai ser pra se fazer, vai ser essa prova, ser aprovado e desenvolver a sua fluência digital, tá no uso das ferramentas. Ok, gente? Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque todo dia eu estou aqui trazendo muitas estratégias pra você, tá? Compartilhe esse vídeo, pessoal, com outros professores que têm interesse nas certificações. Converse com eles, né? Explique pra eles o quão importante eles terem essa certificação pra poder sair daquela estatística lá que eu mostrei no início da nossa conversa, né? E que pra vocês possam se tornar realmente referências na educação digital, tá? Se você tem interesse em ter uma ajuda, uma ajuda, né? Eu ajudo vocês, né? Nessa caminhada de uma maneira muito mais... Pegando na mão mesmo, né? Eu tenho minhas mentorias dentro da comunidade, se você tem interesse, tá? Aqui na descrição do vídeo tem um link, tá? Pra que você possa se inscrever nas próximas turmas, tá? De Google for Education, tá bom? Então, faço aqui como o nosso amigo Alisson aqui, né? O professor mentorado meu, que já é Google Trainer já, né? Tem nível 1, nível 2 e o Trainer, tá? Tá aqui, ó. Já faz parte da... Já é uma referência da educação digital. E o que é legal, né, pessoal? Como vocês podem ver aí, ó, ele já tá recebendo feedback, né? Dos professores que ele está treinando no colégio dele, tá, pessoal? Então, isso pra mim é um motivo de orgulho, é muito bacana, né? Eu realmente fico orgulhoso em saber que eu posso ajudar milhares de professores aí e quero ajudar você também na conquista dessa certificação do Google for Education, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima aula, gente. Valeu, um abraço, até mais.